MÚSICA Está tudo pronto, professor. É só apitar que a bola rola. Zero ao cronômetro, a pita. Vamos nessa. A partir de agora. Atlético Paranaense. Fica muito claro já nesse início do jogo, né, Guilherme? A proposta das duas equipes. Cai, esse momento, hein? O que é que passa na cabeça de um atleta nessa hora, Cai? É uma ansiedade muito grande, Guilherme. Você está representando o seu país. Não tem um momento mais especial na carreira de um jogador. Atlético Paranaense. Times que preservam a arte do futebol brasileiro, trocando passes, Valorizando a posse da bola com tabela, movimentação, assim esperamos, com gols. Olha a esticada lá no ataque. Toma o carrinho. Falta marcada. Aí não é ombro a ombro, é ombro nas costas. O jogo para. O esporte. Ao chutar a falta em cima do na barreira. Que fez a defesa segura. Canteio! Tratado para o contra-ataque. Zonde? Ele arrisca! Escanteio. Probição gasta. Descöttindo o contra-ataque. O querido! Vamos, vamos ganhar. o leite Paranaense ou será que agora o despedimento e da defesa e esticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado jogada aberta jogada aberta o passe é bom domina jogamos a 41 da primeira etapa volta a Nene toca, trabalha bateu pro gol bom passe bate um pouco mais a frente um pouco mais muito bem, intervalo de jogo daqui a pouquinho toda a segunda etapa o atleta o atleta o atleta ontem o atleta o atleta o atleta quando cour o atleta o atleta O esporte Vai fazer o levantamento Vira a defesa Vira a defesa Vem pra batir o esporte É o escanteio Vem pra batida Bate o escanteio curto Ele arrisca Gol É o gol Faz um a zero Dominou em dois Passa o goleiro Bateu pro fundo do gol Um a zero A torcida Respira aliviada O Atlético Atlético Paranaense Ovo a cúnica Eu acho que é isso O time mais talentoso individualmente Poderia agredir E tentar arriscar um pouco mais Meia hora de jogo Vamos pro momento mais agudo Mais decisivo 15 minutos finais Vira a defesa Abre na ponta Falta mais a frente Adiantando as peças Desistiu Por isso tem mais tranquilidade Pra trabalhar lá atrás Aca do outro lado Vestipula Pede a aproximação A rapaziada Ao seu lado Atrás da linha da bola Quase todo o tempo O time inteirinho na defesa Fala de Pantelo E falta Mais uma no jogo Mais uma oportunidade Falta Ao citar a falta Em cima de Navarri E o árbitro 3º jogo 1 a 0 1 a 0 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.